Por que você faz o que você faz? Isso é uma coisa difícil, porque não dá para não fazer. Eu acho que isso é uma lição que se aprende logo, que se começa a mexer com a expressão, porque você fica meio condenado a ela. Ou seja, se puder escolher outra coisa para fazer, talvez a escolha fosse diferente. Mas quando você está ligado à expressão, quando você inicia, você se vê amarrado nela e dificilmente consegue se liberar dela. Fazer já é outra etapa, outro capítulo. E conseguir fazer, então, um terceiro e último capítulo. Mas a determinação acaba sendo lhe dada, acho que mais do que escolhida. Acho que é meio por aí. Tem uma história que eu acho que sempre vou repetir, de um amigo, o Sérgio Camargo, que uma mãe pediu que o filho era hábil em desenhar, se ele poderia ver para ver se de fato tinha pendura. e ele dizia, tira da cabeça dele, tira da cabeça dele, faz. Se ele insistir, a gente vê, mas se não, tira da cabeça dele. Eu acho que a questão expressiva é meio assim. Eu acho que no campo em que eu trabalho, que é a construção de coisas, a colocação de coisas no mundo, que são para serem assimiladas pelo olho. Então, é uma região que eu acho que é pouco arraigada no país. E se a gente vai falar disso, eu acho que isso é uma boa porta de entrada. Porque eu acho que no som, a questão da palavra que vem do som também, a questão do repentista, a questão da música, que é de uma musicalidade muito grande, a receptividade é maior no Brasil. Para o olho, nós viemos de uma tradição portuguesa que já não é muito rica nesse sentido. Se você pegar a Espanha do lado, é difícil você fazer uma história da arte sem passar por ela. E já Portugal é aquela economia, dizem os portugueses que não precisavam da arte porque tinham um mar para ver. Quem sabe? Não sei. Mas nós não temos essa... E eles inibiram coisas que são de visualidades muito fortes, que são a questão indígena, por exemplo, a arte para o mar é que é uma maravilha. E, no entanto, isso foi, de certa forma, nos suprimido com a nossa história. E também a coisa africana, que é de uma puljança absurda visualmente, mas que aqui tem aberrações que você hoje até, na maior dos casos, até vista com uma certa prevenção, mas você vê no vestuário, você vê na cor do carro, você vê na cor do barraco, você vê, enfim, ela presente. Tem artistas que eu acho que foram muito hábeis em apontar isso como, eu acho, um grande colorista, mais do que um sambista, o Helio de Sica. E ele foi muito hábeis em tentar montar e ver uma paleta de expressão plástica com uma luminosidade que é própria do nosso país. Então, eu acho que aqui há, para as artes plásticas, uma situação meio conflitante, ou seja, há uma liberdade muito grande porque toda a história está para ser feita, não foi feita e não foi constituída. E, por outro lado, a ligeireza vem também de uma falta de concretude, de uma falta de presença mais absoluta e socializada com relação ao ver, com relação ao sentido do que a visão pode dar de poesia, de pensamento, de ideia. O que te instiga? O que te move? A vida. Eu acho que o meu trabalho é o agenciamento de uma série de materiais que são presentes na vida cotidiana de quem mora numa cidade e deslocando de um lugar onde há uma certa indiferença a eles e transformando ou construindo coisas com eles, atribuir a eles alguma poética. Isso se faz com coisas mais corriqueiras, mas até já fiz levantando três pares de vagões na Rádio Oeste. Então, quer dizer, eu acho que a dimensão e a pujança disso varia de intensidade. Sei lá, acho que a última coisa que foi desse estilo, assim, foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando eu tive a felicidade de mostrar cinco trabalhos que ocuparam o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que eu acho que era um edifício de grande presença na cidade e que vem perdendo um pouco a força dessa presença. E retornar e dar uma relação ao trabalho que é nessa conversa com o edifício, o espaço do edifício, eu acho que foi uma coisa extremamente estimulante. Então, eu acho que essa é, vamos dizer, a iniciativa a ser feita, ao que se persegue, é conseguir mobilizar sentidos, poesias, sentimentos, enfim, para o trabalho. Ou seja, a coisa cotidiana é mais ou menos como o apito da fábrica de tecido te emocionar de novo. Ou seja, quando eu fiz os vagões, eu acho que é mais ou menos isso que você tem da presença da cidade na vida de todos e um chamamento de que isso possa ser poético, que isso possa ter sentido e te fazer pensar. Meio que renovar o olhar, né? A sensação que eu tenho naquela escultura sul do Largo da Carioca, que é meio que como se fosse uma pessoa passando, né? Passando. É como se as pessoas passam ali todo dia sempre vendo a mesma coisa, sempre pensando na mesma coisa, e olha, aí dá uma... Renovar, né? A sensação... É, eu acho que a situação... No Rio de Janeiro, enfim, há dois trabalhos que me agradam muito de ter conseguido colocá-los em uma situação de visibilidade tão grande. Uma é essa do Largo da Carioca, né? Que eu acho que era uma situação difícil, porque de trânsito intenso de pessoas, e que alguma coisa ali pudesse ficar no sentido positivo desse uso que é feito do lugar. Obrigatório até, não porque as pessoas queiram, mas porque precisam, né? E aquilo se mexe com o vento, enfim, tem uma certa graça e uma certa leveza que eu acho que reanima e como sentido é o próprio passante, ou seja, é o próprio transeúnte que está ali ampliado e dizendo, olha, estamos aqui. Eu acho que tem uma situação positiva. E a outra foi a Negona, que estava perto lá do passante e que teve uma adesão carinhosa em relação a ela pela cidade, o que eu acho que foi muito interessante da história que ela tem, que tinha o nome mais pretencioso de ser Vênus e no Rio de Janeiro acabou virando a Negona, porque ela samba, a pessoa passa em cima e ela vibra. Enfim, até já tive informações, nunca vi, infelizmente, nunca aconteceu, que concentrações de escolas de samba que treinam ali acabam se sobrepondo e preenchendo o lugar da praça e em cima aparece a peça que, com o ritmo da pessoa dançando, assume também um gingado. Enfim, a coisa da música é sempre favorável. Eu acho que há uma inveja dos outros, principalmente de quem mexe com artes plásticas, dessa questão da musicalidade. A musicalidade é mais acessível, agrega mais e se sociabiliza com mais pujança no país. E isso é invejável, acho que isso é muito importante e legal. Acho que a condição de você ter esse diálogo e o movimento que isso gera, eu acho que está patente na qualidade da produção que aqui já se tem constituída. Você tem algum estilo, alguma música que você goste muito, que seja exclusivo? Além dessa inveja, ainda tem essa outra, que eu não tenho uma musicalidade, não é a minha habilidade. Então, coisas do ouvido, para mim, são difíceis. Eu não sou uma pessoa hábil em relação à música. Então, tento me aproximar dela, tento, enfim, dialogar e reconheço que toda vez que algumas coisas acontecem que favorecem o trabalho através dela, me são muito vantajosas. Eu deveria ter mais habilidade nesse sentido. Tem uma peça que é até curiosa, porque ela até foi feita para um lugar diferente, que era na Vida Paulista, e acabou se deslocando para o Ibirapuera. E lá, de repente, eu até tive a sensação de espanto ao chegar um dia no parque e ver que tinham várias pessoas apedrejando o meu trabalho. Eu disse, poxa, que diabo? O que eu fiz? Que diabo? E depois até perceber que tinha, até inicialmente achei que era um aparelho meio de eletrônico, de música, que estivesse sendo afinado, e não era. As pessoas jogando a pedra, aquilo ressoa na marquise e dá um som distorcido muito estranho. Virou um instrumento. Eu acho que não era a minha intenção, nem foi, mas aconteceu e a música novamente me favoreceu no sentido de que a peça ganhou uma adesão e hoje é um instrumento muito procurado no Ibirapuera para ser visto, mas também ser experimentado no sentido dessa qualidade de som que ele emite. Você tem alguma música que tenha te emocionado de cara? O que te emociona? Você lembra coisas que te emocionaram pela primeira vez, quando você ouviu uma música pela primeira vez, quando você viu alguma coisa? Olha, eu acho que não só eu... Enfim, essa declaração bruta que você está me pedindo, eleger uma eu acho que é uma coisa difícil. Agora, concordo plenamente, porque eu acho que uma das qualidades da expressão é que ela não se esgota. Ou seja, quando ela é de mais densidade e mais emocionalmente mais forte, ela reproduz e refaz você pensá-la cada vez que você tem a mesma emoção de novo com ela. Ou seja, eu acho que essa é a grande diferença da questão da arte para as outras formas de especulação, porque as outras há um progresso. Ao passo que na questão de um trabalho, uma poesia, cada vez que você a releia e aquilo retoma um sentido inesperado que você não tinha percebido, essa reafirmação eu acho que é o básico do que a gente produz e pretende no momento em que você expõe algo a ressoar como emoção para o outro, seja pela música, seja pelo olho. Portanto, eu não sei. Eu acho que o país tem a questão da música e eu estou tentando fugir dela porque eu não sou bom critério nesse sentido. Agora, há visualidades no país que são extremamente contundentes e eu acho que isso, sei lá, São Paulo, isso não está muito relativo, inclusive, ao bonito, ao feio, ao bom ou ao ruim, não são só as coisas boas que ressoam dessa forma. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem um pouco isso. Não fomos nós que inventamos a cidade, mas, de repente, a gente vive numa cidade que não tem outra nessa dimensão e nessa diversidade como a cidade onde eu moro. Quer dizer, então, a gente, essas emoções, eu acho que elas são comuns e contundentes por si mesmas e não estão só naquilo que se organiza em linguagem como expressão musical ou visual ou literária. Enfim, eu acho que a vantagem, quando ela se estrutura, é essa possibilidade de releitura e de repotencializar emoções a cada vez que você a reencontra. Ser artista no Brasil é uma necessidade com ausência de método. Então, como é que você acha que é ser artista num país subdesenvolvido? Que a arte não é tão valorizada, que não tem tantos materiais, não tem acessibilidade nas coisas. Você acha que isso existe ou não? O que você acha sobre esse contexto de subdesenvolvimento? Olha, eu acho que essa afirmação, ela, de fato, se localiza num momento heróico onde todas as linguagens estavam sendo inventadas. Eu acho que o Esganzela é parte ainda desse momento, onde até já com a criação de alguns opositores, e o que é muito bom, porque acho que a questão cultural funciona e se transforma no antagonismo sempre, de uma coisa, ninguém inventa nada do nada, é sempre que você precisa de alguém com quem você dialogue para que isso, de alguma maneira, porque você não faz para si, você faz com o outro e pretende transformar o outro. E isso, eu acho que é muito vivo naquele momento ainda, onde essa afirmação, eu acho que é mais pertinente. Eu acho que a situação hoje deu outros passos adiante, não por nós, ou seja, eu acho que é a economia que foi mais intrometida a um mercado hoje ao qual a produção hoje não se distancia tão facilmente. Ou seja, eu acho que isso é um depoimento de um momento de uma possibilidade de independência, invejável, acredito até, e combativa e invejável por isso, do que hoje a situação é menos permissiva a uma ação tão originária, tão de liberdade, e libertatória também como a intervenção. Eu acho um período mais heróico, o momento dessa, talvez sofrido, talvez com esse clima de pulgância, de reclamação, mas com convicção de que aquilo teria outra alternativa, que teria a reinvenção de uma situação, e que hoje eu acho que ela está mais contida, ela está mais difícil de ser expressa com a mesma espontaneidade com o que eu acho que essa citação do Isganzela tem por si mesma. E como é que você acha, então, que o que está, como é que está o contexto artístico dentro da sua área no Brasil hoje? Você acha que está tendo maior produtividade, mais acessibilidade? As artes plásticas, eu acho que, dada a sua solidão, meio, enfim, ela hoje tem, hoje eu acho que esse fenômeno aparece com facilidade de ser reconhecido, ou seja, tem a possibilidade de uma série de produções estarem sendo exercidas de uma forma curiosa, porque existe um processo de profissionalização que antecede a própria produção, ou seja, existe uma carreira profissional que se constituiu, o meio se estendeu enormemente, e eu acho que isso trouxe transformações que são mais do sistema de funcionamento do que transformações na própria expressão, que eu acho que está um pouco relegada, está um pouco levada a segundo tempo. Eu acho que essas coisas, e quando o Onkoto se colocou, e que, de certa forma, me desperta a curiosidade de discutir e participar, porque eu acho que há, e nas artes plásticas isso é muito vigente, espécie, um espaço de reação a isso, mas exatamente pela falta de concretude, pela falta, concretude digo como pertinência cultural, como arraigamento, uma tradição que não se constituiu, uma história que não se fez, enfim, há uma série de condições que são desfavoráveis por um lado, mas favoráveis no sentido de que a atenção, ou seja, os processos de expressão, ganhem por jantar de transformação e de pertinência com maior liberdade do que hoje se permite em outros centros mais envolvidos. Eu acho que essa é a grande diferença que aqui ameaça a nossa condição, mas ainda não é plena. Em outros centros, eu acho que o sistema é muito mais abafador, é muito mais limitador e impõe regras que são de cerceamento. Hoje as regras do mercado a nível internacional são muito violentas. Você vai a lugares muito diferentes e esses encontros de exposições internacionais tipo salão ou bienais, você pode ir na África do Sul, você pode ir em Paris, você pode ir, enfim, em várias partes do mundo e você reconhece que as produções que dão densidade são as mesmas. Ou seja, tem um mercado não só de produção, mas também daqueles que agenciam essa produção de uma articulação muito forte e, de certa maneira, que uniformiza, de certa maneira, a expressão. E eu acho que aqui há chance de a gente achar brechas ou achar, enfim, espaços para uma sonoridade mais aguda no sentido da expressão. Como é que você acha que o Brasil está dialogando com o mundo? Infelizmente, não há outras chances para nenhum lugar do mundo a não ser dialogar com o mundo. Esse é o problema. É o contrário disso. O Brasil não tem outra chance. Hoje é uma economia que não nos restará outra alternativa. Não existe outra. Agora, o problema é que a gente possa ver isso daqui para lá e não necessariamente se submeter ao olhar de lá para cá. Esse é o grande, acho que, entrave que se tem no momento a se superar ou se render. Não sei. Como é que você vê esse conhecimento do mundo para o Brasil? Esse recebimento do Brasil no mundo? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que essa é uma visão otimista. Corrobora com aquilo que eu estava colocando. ou seja, eu acho que há chance e sim de um diálogo produtivo para fora. Quer dizer, são detalhes pontuais, mas eu digo isso nas artes clássicas. Mas, seguramente, não passou indiferente e há uma pequena observação, nem que se fez tanto alarde dela, mas ela é verdadeira. Por exemplo, você hoje encontrar um trabalho do Willis de Castro feito um objeto ativo feito muitos anos atrás frente ao Bugi-Ug do Modriã. É a arte dominante, a história que foi feita e da qual a gente não ainda contribuiu para, de certa forma, constituir uma visão dessa história feita daqui para lá com consistência. Mas, esse confronto, essa situação, lá está presente. Quer dizer, realimenta e possibilita uma, enfim, uma possibilidade de você repensar o trabalho do Modriã com uma pequena observação de um trabalho de um brasileiro que tem uma obra muito pequena, é pouquíssimo conhecido, mas o confronto entre os dois, numa sala onde se procurou referências várias que dialogassem com o trabalho do Modriã, essa partículazinha agita e reanima a possibilidade de você repensar aquela obra que está lá, com a qual nós temos um relacionamento muito distante, de outro contexto. Agora, o que eu acho que é importante e que se tenha o poder de fazer é que a gente seja emissor de relações com essa história e que não seja apenas receptor dessas ações que são da ordem econômica, que são da ordem, enfim, da presença e do domínio, vamos dizer, que as relações econômicas geram nas relações sociais e culturais. Agora, eu acho que eu sou otimista em relação a isso também e acho que em relação aos outros países e é curioso que você tem nos, enfim, nesse confronto de possibilidades econômicas, países de civilizações milenares, você tem uma Índia, você tem uma China, ou seja, você tem situações culturais e sociais extremamente mais complexas do que as indiferentes relações que vivemos em situação de guerra, de guerra civil por relações e desníveis econômicos, mas, por outro lado, ao nível cultural, eles não são tão estratificados quanto uma China de milenar ou a Índia também, quer dizer, temos lá, enfim, dentre esses países que se favoreceram nesse momento de crise mundial econômica, uma relação ímpar, eu acho que só se pode ser otimista em relação a isso, acho uma vantagem nossa. Agora, que isso está feito, que isso é de um patamar de onde partimos, não, eu acho que é de uma desagregação que nos favorece. Agora, como que ela vai se superar, não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. O que é, o que seria uma identidade brasileira? Isso, eu acho que, olha, eu acho que essa resposta envolve, enfim, uma série de pensamentos que cruzam em outras esferas, ou seja, eu acho que a gente não deve favorecer numa conversa tão rápida que essa se constitui em buscar estruturas que vão dar conta dessa complexidade. Eu acho o seguinte, nas artes plásticas, e aí eu vou ao cotô, é o seguinte, eu acho que tem a possibilidade de uma história que ainda não foi concatenada, ou seja, se fez esforço de levantar produções, períodos definidos da história, mas uma visão globalizante, como por exemplo você tem na literatura a tentativa da formação do Antônio Kant, é uma visão que nas artes plásticas não ocorreu, não existe isso, não existe pontos de aliança. É curioso que o Oncotô vem exatamente de uma relação em que nas artes plásticas é muito menos articulada, porque o Mautner, ou sei lá, se você pegar o Piva, enfim, eles têm um raciocínio que vem para um lado menos construtivo, menos racional, menos organizado da produção. As artes plásticas no Brasil vêm muito de uma relação que foi advinda de um pensamento mais da geometria, da racionalidade, enfim, a questão construtiva no Brasil com suas superações, inclusive, no neoconcretismo, mas, enfim, essa relação é uma raiz muito mais forte e reconhecível. Na questão mais romântica, você vai pegar pessoas isoladas que, nesse mar de indefinição brasileira, são expoentes, como o Flávio de Carvalho, como o Gilde, que é um exemplar maravilhoso de artista e que, no entanto, até hoje não tem minimamente o reconhecimento que deveria ter o Iberê Camargo, enfim, há todo um pensamento negativo que foi extremamente influente, atuante e que não deixa rastros, não deixa seguidores, enfim, não se constitui como na questão construtiva isso aconteceu. Então, eu acho que essa história, essa confluência de pensamentos, esse antagonismo de posições, historicamente não estão sabidos como uma possibilidade de pensar criticamente esses fenômenos que continuam isolados e muito pouco visíveis. E isso é uma carência patente, porque se você for tentar fazer isso, não existe um museu público que você tenha um conjunto significativo de obras, de artistas que são completamente reconhecidos. Se você quiser estudar Pancete, por exemplo, que é um nome que se você não sabe que é Pancete, você não passa no vestibular. Agora, você não consegue ver o Pancete. Quem vai escrever sobre ele vai dialogar com quem? Se você vai ler aquilo, não tem como ver. Então, como é que fica? É esquisito, porque há, inclusive, desníveis muito grandes. Hoje, o patrimônio reunido em termos de valores que o mercado garante ou diz que garante ou que existem, eu não sei, mas, de qualquer jeito, é absurdo, porque pensa-se ainda como patrocínio ou, enfim, uma esmola a dar publicamente conhecimento de um patrimônio que você detém. Ou seja, o Pancete, por exemplo, em grande importância tem uma coleção enorme de um banco que, até hoje, você vê em exposições esporádicas que aconteceram. Mas como é que eles vão preservar aquele patrimônio, inclusive como valor, no sentido de São Banqueiros, se você não está na parte daquilo pública, quem vai escrever sobre aquilo, quem vai dar continuidade a se pensar aquilo, quem vai dar significado àquilo se aquilo está distante de qualquer possibilidade de se sociabilizar culturalmente no país. Não tem como. Isso são os atrasos, eu acho. Isso são as brechas que, de certa maneira, dificultam a concretude dessa, vamos dizer, a efetivação dessa produção, mas, por outro lado, é o que eu falei, tem um troco favorável disso, que isso também não criou tradições, não criou... E elas surgem, elas hoje parecem já sinais delas. Você vê muitos jovens artistas que começam a produzir e, de repente, o seu trabalho se repete por uma exigência mercadológica e de coerência interna para que sejam reconhecidos e se tornam acadêmicos de si mesmo na terceira ou na quarta obra e se mantém nela durante décadas. Enfim, isso já é existente. Ou seja, faz-se a carreira antes de se pensar na expressão. Então, isso está aí, é um risco. Tem a visão otimista que eu espero que as chances permaneçam e que se efetivem as produções, que vão ser transformadoras significativas, mas, por outro lado, a presença de um regramento que inibe isso seguramente também já está presente. Mas mesmo no mundo, onde você se vê herdeiro de quem? Qual seria a sua árvore genealógica artística? Essa eu acho também que não é uma escolha. Você tem sentidos que vêm de muitos lados. Deixa eu só fazer uma provocação, já que eu tinha que protestar em algum momento. Quando você falou do negócio do Sganzella, um pouco o que eu acho que é notável, por exemplo, em outras áreas onde o mercado já atua, e eu acho que isso no mercado editorial, mas principalmente na questão do cinema, isso já é uma situação que aí eu devolvo a pergunta a vocês. Essa possibilidade do Sganzella é possível hoje? Ou seja, de identificar tão claramente um inimigo como a questão do subdesenvolvimento e reagir tão evidentemente em prol de uma liberdade própria numa situação de evidência e clareza com que ele anuncia isso? Hoje é possível no cinema? Eu não sei. Acho que não. Eu não sou desfavorável a nenhum ministro da cultura. Eu sou desfavorável. Eu sou contra o Ministério da Cultura. Institucionalização da cultura. E se perdeu a referência do Ministério da Educação, ou seja, se a educação deixou de ser o critério, ou seja, só um critério alternativo entre vários, dinheiro público não deveria ser posto. De forma nenhum o Ministério da Cultura é um absurdo, eu acho. A ideia do Ministério, não os ministros, as políticas oficiais. Agora, eu acho que o Ministério da Educação e Cultura, onde você tinha autarquias que cuidavam dos patrimônios dos museus, que você cuidava do patrimônio artístico urbano pelo país, ou seja, vinculados a uma estrutura que tem como pressuposto a educação, dinheiro público é necessário e evidentemente é a fonte possível de manutenção dessas coisas. Agora, a isenção fiscal para benefício próprio de constituir expressões que vão ser fonte de mercado acabam com o risco, acabam com a competição, acabam com o investimento, acabam com a vontade, acabam com a produção daqui a pouco, eu acho. Mas, Prozato, tem a possibilidade, sim, numa outra, que seria a internet e com essas câmeras fazer um celular. que o senhor começa a ser pensado no cinema dos cantos dela hoje, ele é o feito por celular em que ele é passado por 5 milhões de pessoas em 10 minutos na internet. Tem uma... É complicado, porque o suporte está mudando, né? Eu concordo com você, agora, eu acho que desde... Eu discordo desde o McLuhan que o meio faz a mensagem. Não faz. Eu acho que tudo isso seguramente gera outros processos produtivos que são extremamente generosos no sentido das possibilidades que eles apresentam. Mas a poética, a expressão, eu acho que passa ao largo disso. Ou seja, não é porque elas existem que se faz necessariamente uma expressão de maior densidade, de maior qualidade. Eu acho que a dimensão populacional, que as chances dessas mídias têm capacidade de abranger, vai dar outros efeitos. Agora, a quantidade necessariamente aí não faz a transformação. Acho eu. Quer dizer, eu acredito na modificação dos sistemas, inclusive, que sejam formas de contornar as determinações mercadológicas que o processo produtivo anterior tinha, mas ela vai mudar o sistema. Agora, as condições de expressão, eu acho que dependem ainda exatamente dessa qualidade de ressonância cultural que elas possam ter. E eu não sei se a internet, no caso, ela é aguda no sentido ou se ela é diluidora nessa relação. Quer dizer, o acesso ao meio, ninguém pode ser contra, lógico, que se é ampliação de acesso, é necessariamente positiva. Agora, eu acho que ela não é determinante só. Quer dizer, não é que por esse lado se dissolve todas as coisas. Agora, eu acho que a questão, eu não sei, até do cinema não conheço, mas vejo o que está acontecendo. Um grupo lá no Ceará, outro grupo, enfim, há uma disseminação de produções que é uma novidade, não existia. Quer dizer, esse isolamento ao qual o Sganzela se posiciona é de um Don Quixote, no meio do deserto. quer dizer, não tinha nada. Ou seja, o cinema estava se inventando aqui. Tem o Glauber Rocha antes que... Agora, veja, para mim, a grande qualidade do Glauber, no caso, é a sua determinação e a sua irreverência. Ou seja, ele foi dialogar logo com Eisenstein. Ele não foi, não pegou barato, ele pegou caro. Entendeu? E eu acho que o Sganzela também, no momento de sujar o cinema, essa coisa que ele descaracterizou como um desenvolvimento que fosse esperado como natural da questão exatamente mais construtiva, mas, enfim, Brasil estruturado do cinema novo, ele esculhambou um pouco com essa história. Enfim, eu acho que a gente teve essas ações, agora elas são quase que numa manifestação em oposição a uma história que nos querem impor. Ou seja, quando o Sganzela faz isso, eu acho que o Glauber também, é contra a história que ainda é curta de qualquer forma, mas é a história do cinema, seja até do cinema francês ou toda a hierarquia que se estabelecia em função do Caille de Cinema, enfim, e outras possibilidades. Eu acho que os caras foram brigar onde estava o inimigo. Eu acho que essa situação eu acho que é comparável, vamos dizer assim, a essa da disseminação da possibilidade expressiva pela amplitude de acesso ao meio. isso foi um momento propício, foi uma época que foi um acontecimento, foi um momento lá quando o cinema Quem sabe uma necessidade gritante de expressão, que eu acho que o cinema de alguma forma naquele momento abriu, por ser um meio novo e tal, porque o teatro ao mesmo tempo naquele momento também reagiu. Enfim, eu acho que, sei lá, as artes plásticas incrivelmente numa associação inesperada que nem sei como foi casual de, de repente, a tropicália do Helio de Sica se reverter numa transformação num outro meio onde a sociabilização é muito maior que a da música e muda, tem um antagonismo que se implanta no país a respeito de músico, o que foi extremamente favorável, eu acho. dentro de todas as artes no Brasil, quais são os momentos cruciais que você vê significativos? Olha, eu vou reagir de novo, eu não vou eleger nem artista, nem momento histórico, eu acho que não cabe, eu acho que a minha atividade, como ela é expressiva, ela não tem um método constituído e estruturado dessa teoria que eu reclamo que deva ser feita, mas não vai ser feita por quem produz, vai ser feita por alguém que pensa e estrutura ideias a respeito, que eu acho que eu não deveria me pôr como um teórico que vai eleger diretrizes ou vai... Não, eu acho que isso existe e se há um depoimento favorável a isso, ele terá que ser visto através do meu trabalho, não através do meu discurso. O problema, enfim, desse meio é que a gente, em geral, apesar de ter essa imagem, esse lugar, a gente está preso à palavra e eu acho que, como eu não canto, senão eu já tocava aqui umas três ou quatro, enfim, pegava um instrumento e me expressava melhor. No olho é difícil, mas infelizmente é onde essas relações estão arraigadas, é no trabalho, não é no que eu possa falar sobre ele, não acredito nisso. E você falou que o Glauber foi ousado, que ele foi brigar logo com o Einstein, dentro de uma tradição. Onde você foi brigar quando você começou a fazer o que você faz? Com que ideia, contra aquilo? Com um espaço na cultura que nas artes plásticas não era reconhecido absolutamente como pertinente a ser passível de discussão, ou seja, eu fui fazer publicações, eu fui me ligar a outros artistas que se ressentiam exatamente desse isolamento e eu fui tentar discutir como que isso aparecia, se estava no museu, na galeria, inventamos galerias, inventamos programação de museu, enfim, não fui eu que fiz. Sempre nos, as ações, desde que eu comecei, tive a felicidade de conseguir pares que fizessem isso em conjunto. Isso não era próprio quando você fala do cinema, você fala do teatro, enfim, a gente teve uma revista, enfim, que modestamente não era o Pasquim, não era, enfim, a civilização brasileira, enfim, mas era o Malas Artes, enfim, teve três números, feita manualmente, ou seja, havia a busca e esse era o grande, e a discussão era exatamente buscar esses inimigos, ou seja, fazê-los reconhecer, reconhecidos como tais, para que o que nós estávamos fazendo tivessem a indicação com o que nós estaríamos dialogando, com o que nós estávamos tentando transformar, ou seja, os meios eram precários, mas foi essa a grande motivação, paralelamente, a abrir espaço para fazer, e também de como interferir nesse espaço. Uma briga que é presente até hoje, as pessoas dizem, você que trabalha com arte pública, primeiro, arte pública já é um nome ruim, porque o que seria uma arte privada, é um horror, não existe arte privada, só existe arte pública, quem faz é público, não tem jeito. E acontece que, se você pegar, tem um trabalho na Praça da Sé, em 78, depois vem esse lá, 20 anos depois, enfim, esse trabalho, é mentira, é uma prática que se deu por exceção, aqui e outro elemento. Agora, eu acho que essa relação pública não é uma briga minha, é também a briga do museu, o museu precisa se abrir como entidade pública, por isso essa exposição no Rio trouxe para mim um grande prazer, porque foi feita uma divulgação pela cidade inteira, com uma presença forte dentro da cidade, repondo o museu como uma referência, quer dizer, sei lá, 20 anos atrás pegava um táxi no Rio de Janeiro e dizia, olha, eu quero ir no museu de arte moderno, o cara te levava, hoje não leva mais. Isso é um grande problema, quer dizer, o acesso a esse bem, que é do cidadão, é um bem comum, não existe, não se dá. Então, é uma briga, não é de pôr um trabalho público que isso vai resolver, ou num espaço público, que nem o faz público por isso. não, porque o museu não resolveu isso, a educação não dá esse acesso, não se tem informação sobre isso na escola, quer dizer, como? Vai ser difícil, é uma briga que está aí até hoje. então, esses são aqui, eu acho que, os entraves maiores. Mas a música, eu acho que, de alguma forma, tem essa, não só no sentido da adesão e da participação, mas até muito crítica, quer dizer, eu acho que você tem, vai as notóricas, quer dizer, que são, ao mesmo tempo, você tem manifestações de aplauso também notórias para qualquer, e olha, em todas as esferas, você vai, na hora que abre, você pode ir, tentar comprar a assinatura do teatro aqui para um ano, você tem dificuldade em comprar, você vai a qualquer concerto, enfim, e vê, está aí, enfim, a adesão é muito, existe, existe a possibilidade, né, essas, enfim, existe inclusive adesão, essa coisa da música até a orquestra, enfim, como pessoas constituídas em condições de vida precárias e que conseguem se estruturar para dar vazão à sua condição de habilidade junto ao som, a ser, enfim, uma pessoa que toca e tem essa grande, grande capacidade com maior viabilidade de ser apoiada do que outras expressões, né, o que o Brasil teria a ensinar? É só nós que você enxerga como uma qualidade ou uma qualidade no sentido mais alto de não, não de bom ou muito, mas que só o Brasil, o brasileiro, tenha a diferença. Eu gostaria de pensar isso de outra maneira, quer dizer, o fato do Brasil ser como é o Brasil já é essa grande condição. Nós estamos agora comparando, por exemplo, entre essas transformações econômicas, né, o que nos privilegia, quer dizer, eu acho que o Brasil, independente de qualquer, vamos dizer, vínculo a uma relação cultural, enfim, de castas, como os outros países que hoje ganham e, enfim, tem essa, esse, boom, essa grande transformação, eu acho que é a nossa condição, o tamanho, enfim, a questão populacional e a geografia desses países, quer dizer, eu acho que, pela primeira vez, eu acho que é uma coisa nova que você está em discussão se permite ou não os haitianos entrarem no Brasil. O Brasil nunca, a não ser no Rio Grande do Sul, nunca teve a menor noção das suas fronteiras que não fosse a ribeirinha e que se relaciona em sair por mar para o outro lado. Agora, aquela do outro lado, aquela fronteira, lá, só agora, começa a ser, de certa maneira, considerada. ou seja, a dimensão do país é outra, e com as aberrações, quer dizer, o lugar que é o mais extremo, é onde a situação de miséria e pobreza se tornou terrível, aquela Roraima, enfim, aquela, então você tem esses compassos enormes, mas que, de qualquer maneira, dão uma situação de nação que é ímpar, né? Por que você foi estudar História? Eu não estudei História, eu sou arquiteto. E aí, eu fui, pois é, tem esse tropeço por problemas legais. Eu tinha um contrato e para manter o meu contrato como professor, eu tinha que fazer pós-graduação. Daí, a única escolha que foi História, eu tentei, mas não consegui chegar lá. Mas por que você escolheu? Porque havia essa oportunidade e eu acho que no momento tinha um professor, que era o Carlos Guilherme Mota, que estava interessado em criar relações de estudos interdisciplinares na área de História e eu acabei caindo lá. E foi ótimo, eu não tenho nenhuma queixa. Acho que um dos pensamentos que é o Fernando Novaes nesse novo livro dele, que se quiser entender o Brasil, uma boa chave é essa introdução à História que é a História da História que ele acabou de publicar e a introdução é dele, é muito aguda e muito precisa. Então, sei lá, foi um namoro rápido, mas muito produtivo e que me deixou, de certa maneira, algum estímulo no sentido de pensar por aquele caminho. Mas eu fui não só amador, como até reprovado na sequência disso. Não só... Foi um mero acaso a passagem pela História. E você... Você acha que o Oswald de Andrade tem uma importância na nossa história, na nossa... Sem dúvida. Como é que você vê a trajetória... Ele na nossa história? O Oswald de Andrade, pois é, eu, no início do meu trabalho e nas relações, foi exatamente quando o Oswald de Andrade foi, de alguma maneira, reerguido, em oposição ao Mário de Andrade. Enfim, e houve o Rei da Vela, houve... Enfim, houve um entusiasmo que veio por várias fontes, desde os concretos até os excelsos. Quer dizer, isso é, de fato, uma certa, pode-se dizer, quase unanimidade em reconhecer a necessidade de lhe dar a importância que era devida. E eu acho que exatamente tem esse lado que é muito pouco positivo em relação às coisas, mas é o mais o da ironia, é o mais de um pensamento que é crítico no sentido não positivo de corroborar com as coisas, que eu acho que a questão do Oswald de Andrade vem nos socorrer. Eu acho que eu vejo meio por aí a curiosidade e, provavelmente, a importância literária disso que eu não sei o que posso medir, mas eu acho que deve ser por aí. O que você acha que é ser brasileiro? Já logo me perguntei, o que seria não ser brasileiro? Não sei. Eu acho que essa constatação nos vai ser reconhecida. Eu não sei se ela já é. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que eu não arriscaria dar essa forma. Eu acho que ela está sendo cada vez com mais evidência constituída, mas eu não daria esse desenho para você porque eu não sei qual é. Então, quando você se diz brasileiro, quais características em você que você reconhece por ser brasileiro? Vocês, José Eze. Pois é. Eu vou te falar uma coisa. Nas artes plásticas, quando eu comecei a produzir, logo assim, nos primeiros cinco anos, saíram dois livros, coisa rara de serem publicados sobre arte brasileira. Um chamava-se Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, do Roberto Pontual. E outro era um livro também que tinha o mesmo caráter do Bard, que mais ou menos dava, reverbetes a quem tinha produzido. Eu devia ter feito no máximo umas dez, quinze trabalhos na minha vida, mas eu já estou inscrito lá como artista que nasceu em 1945, portanto, eu sou um artista de 1960. Ou seja, o Brasil é cartorial. Essa coisa você tem no cartório desde que você nasceu. É uma coisa absurda. Eu, por exemplo, estou produzindo em 2000 e eu estou vivo aqui, mas sou um artista dos anos 60 no Brasil. Então, eu acho que essa coisa está muito confusa. Quer dizer, quando você diz o que é ser brasileiro, é quase uma coisa de você se reagir ao que você está sendo considerado como. E no caso das Artes Plásticas é patente, porque é impossível você dar-se por morto em 60 se você está vivo em 2012. Então, você vê que é por reação, não é por definição. Você sabe a sua árvore genealógica? Você conhece? De real? Família. De família? Ah, não sei. Logo, meu avô, por parte de pai, já é português. E daí para trás, nem ele. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 50 anos. Ou seja, meu pai, quando pergunto a idade do meu pai, eu digo que ele nasceu em 1896. Ele nasceu no século passado, ele nasceu no século retrasado. Portanto, você vê que essa raiz genealógica, se ela existe, ela é de uma abstração, assim, absurda. E por parte de mãe? Por parte de mãe, é o de sempre, né? Tem todos os brasileiros, os índios, os mulatos, os crioulos, e, enfim, é uma mistura geral. Quantos? E que nos faz, assim, enfim, essa jovialidade que nos caracteriza, se você pergunta o que é brasileiro, exatamente essa coisa. Quer dizer, eu acho que uma das coisas que mais sempre me chamou a atenção no Jorge Maltner é a capacidade dele de pensar tudo isso e o instrumento dele ser o violino, quer dizer, é uma coisa que isso é... Se você quiser uma característica, um desenho brasileiro, não é isso. O Maltner não é um brasileiro. Nem eu sou um brasileiro. Dizer o que é ser um brasileiro, acho uma façanha muito difícil. Mas são traços que estão aí. Eu acho que é curioso que uma pessoa como ele tenha a capacidade de ser arauto dessa brasilidade. O que te move? Olha, eu acho que quando você se expressa, o que mais te move é a superação disso, ou seja, você conseguir fazer isso de novo e não se repetir para não ficar chato. Ou seja, chato no sentido de não ter interesse. É você, de alguma forma, continuar falando, continuar se expressando. Eu acho que é isso que é o que mais move. Por isso que essa, quando lá no início você perguntou o que me levou, eu acho que é uma determinação que vem de fora e que você está sujeito a ela, que quando você entrou não tem saída, é um pouco isso. você não tem outra chance. Não tem volta. Uma característica da sua obra que eu vejo são, você usa materiais tão pesados, tão grandes, de dimensões tão grandes, mas em situações super frágeis. A mim, me remete a uma fragilidade com coisas tão grandes e tão pesadas, em formas de desequilíbrio, de... Como é que... Você pensa isso? Isso é uma coisa realizada para você? Como é que é? Eu acho que o trabalho sempre junta coisas e constrói, deslocando elas de onde elas são habitualmente vistas, que sempre essas ameaças estão colocadas. Ou seja, é meio limite a situação para que ela chame a sua emoção, para que você repense aquilo que é habitual para você em outro contexto. talvez seja isso, não sei. Acho que o trabalho grande às vezes é necessário no sentido da relação que ele tem com quem vê. Quer dizer, não é um princípio de que deva ser grande. Eu acho que uma das possibilidades do estranhamento, de te mobilizar para que você repense como aquilo foi feito, é a dimensão dele. ou seja, mesmo até quando o auxílio de uma relação mais abstrata de cálculo, por exemplo, com uma peça que está no Rio Grande do Sul, aquilo é uma viga que foi o engenheiro que me disse que ela apoiada em três metros, 27 podiam ficar em balanço, ou seja, você tem 30 metros apoiados só em três metros. E tudo isso é um dado que traz para aquela viga que você vê sendo transportada na rua até às vezes por caminhão, o que já é um fenômeno escultórico maravilhoso que cinematograficamente pode ser, por exemplo, destacado. No caso de um trabalho, seria dar isso a entender no momento em que você começa a subir ali e sentir que há uma certa desproporção no vazio que você está e repensar essa relação que move, vamos dizer assim, relações que têm a ver com a gravidade, relações que são fundamentais para você se reconhecer como você mesmo, como corpo, como movimento, como, enfim, e que trazem, de certa maneira, o sentido, vamos dizer, a poética desse trabalho. Então, acho que é mais, não é bom, não é provavelmente um estilo ou uma, vamos dizer, uma... Porque cada trabalho, de certa maneira, ele passa a existir no momento em que essa relação é descoberta, ou seja, qual é a transformação que aquilo, porque aquilo passou e que se mostra aos olhos para que você os veja de outra maneira. Lembra muito a natureza humana, não é? Mas a expressão, é como se você pegar qualquer poesia que ela também lembra muito a condição humana, porque é a dificuldade de você não ter se dado conta que juntando duas palavras, aquilo pode juntar infinitos sentidos para você cada vez que você relê duas palavras que você aplica cotidianamente sem mesmo se dar conta delas. Essa é a questão da expressão que se monta em termos de arte, eu acho. seja ela literária, musical, enfim. Os músicos já são mais lá, não é? Porque é uma beleza. Conseguir juntar dois barulhos e fazer uma melodia é uma maravilha, não é? que é uma música para você que é uma música